Minha amiga, presta atenção, hoje vamos falar sobre o como ganhar mais conhecimento, oportunidades de trabalho e mais dinheiro. Tudo isso tem a ver com fazer a pós-graduação, seja para aprofundar os seus conhecimentos ou melhorar o seu desempenho na rotina de trabalho. Ou para sonhar com novas posições no emprego atual. Para qualquer uma delas, a pós é uma excelente opção, afinal, se especializar é a melhor maneira de investir na própria carreira. Garantindo o que? Mais ganhos profissionais no futuro. É, a pós-graduação também amplia as possibilidades de carreira dentro de uma área, com uma especialização diferente. Cargos que podem se tornar disponíveis para você. E agora, a melhor parte para ter todas essas oportunidades, venha para a favelha. São mais de mil cursos de pós-graduação com nota máxima no MEC e com valores que cabem no seu bolso. Com mensalidades a partir de apenas R$ 55,00. Já são mais de 500 mil alunos matriculados. Comprovando o que? A qualidade da favene. Não perca mais tempo, matricule-se já e garanta um futuro melhor. Vamos nessa! Música